O acidente aconteceu por volta de 9 horas da manhã desta sexta-feira, na Avenida São Paulo, na esquina com a rua Piauí, no Jardim do Bosque. Um homem ficou ferido. Ele foi atendido pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Matão e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Ele sofreu ferimentos em uma das pernas. Segundo testemunhas, os dois veículos trafegavam pela Avenida São Paulo, no mesmo sentido. Ao atingir a rua Piauí, o condutor do veículo Palio, com placas de Araraquara, fez a conversão à esquerda, abalroando a moto e causando o acidente. Os veículos tiveram danos de pequena monta. A vítima não sofreu ferimentos de natureza grave.